Tá ligado galera, tá começando mais um vídeo Galera, olha esse dia aqui ó Ó galera, tá dia de chuva né Tá dando uma garoazinha nesse momento aqui E galera Galera, seguinte Pra onde nós estamos indo? Será que eu posso falar agora? Não né? Mas nós estamos indo pra algum lugar galera E esse tempo não tem nada a ver com o lugar que nós estamos indo, mas Ó, chegou o Renatão aí ó, vagabundo Tá aí o Mano Renato ó Galera, nós estamos indo pra um lugar que esse tempo não tem nada a ver Amor, vamos levar um baralho pra lá? Eu acho que nós não vamos lá né Porque, quer dizer, eu também pensei que no acampamento a gente tava fazendo barulho Então pronto, vai ter acampamento galera E galera Eu parei de falar antes né, que começou a chegar o pessoal ali Nós fomos colocar as coisas no carro Mas hoje esse vídeo aqui é referente àquela programação daquele vídeo que nós falamos lá Né, no... Aquele outro vídeo lá da programação do meu aniversário né galera Da minhas mini férias ali né Então hoje é o primeiro vídeo daquela série lá né Eu vou mostrar depois pra vocês um pouco do caminho aí Agora nós estamos aqui parados no Burger King galera, vou mostrar pra vocês Galera, nós estamos aqui no Burger King Esse é o Burger King de Mindelo tá E agora galera, são ó 8h42, vocês estão vendo aí tá Da manhã do sábado dia 15 E logo mais, eu vou mostrar pra vocês um pouco da estrada também né galera Só assim um... Uma time lapse bem rápida mesmo E a gente já deve estar chegando daqui nem uma hora Mais ou menos a gente vai estar chegando no local A gente já percorreu então 13km né Porque a gente teve que voltar pra vila Que a Tracy conseguiu esquecer o telefone dela É que ele ficou no quarto por isso que eu esqueci Daí nós viemos até aqui galera Até aqui onde a gente tá E voltou pra vila Mas ainda que eu lembrei perto né Ela pegou o telefone e nós voltamos E agora nós estamos esperando O Adriano que tá dirigindo né galera Aqui tá ao lado do motorista O Adriano que tá dirigindo O Dan tá ali né No caso mas eles foram Não sei se foram a casa de banho Ou se foram comprar alguma coisa Pronto É, foram tomar café desataliza E estamos esperando O Dan's Play Que saiu de casa agora Também atrasado, vagabundo Falou que ia tomar chimarrão 6 horas da manhã Era 7h40 Eu liguei pra ele e tava dormindo o homem Pra ter a ideia do homem Olha o homem E E o Renato também Tá vindo aí Que vai junto com nós né Então nós vamos esperar todo mundo Aqui é o ponto de encontro Pra nós vamos Três carros Junto pra lá E vocês vão acompanhando ele daqui a pouco Beleza Então Chama Galera Aqui é o porta-mala Nós estamos indo aqui no Burger King Tá Tá lotado galera Nós temos uma caixa térmica ali Coca-Cola Tem um monte de refri dentro da caixa térmica Travesseiro Colchão de ar A bomba Pra encher Tá tudo aí galera Ó E aí tá o Dan e tá ali E agora galera Estamos esperando Então o Renato Já tá chegando Ele já me mandou mensagem E o Dan display Que demora um pouquinho mais Porque o vagabundo acordou Dez pras oito mais ou menos É beleza Nós temos tempo galera Que o lugar que nós vamos Abrir só às dez horas Nós vamos chegar lá Bem antes disso E não ter que esperar um pouco lá E tal né Então não tem Não tem tanta pressa assim né E vai acompanhando aí Então vai vendo Já se inscreve no canal né Se você não é inscrito Considere Deixar o like Comentário Tudo mais tudo Rumo a quatro mil galera Bora Então fui Galera Estamos aí no parque de Amarante Vamos por aqui Vamos por hoje Vamos por aí Por aí Por aí Por aí Vamos 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 por aí Acho que sim Vamos por aí Vamos por aí Vamos terminar o vídeo É isso É isso E até o próximo vídeo De parques aquáticos Aqui No canal Tchau 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 Tchau